E nós vamos falar sobre o ambiente político, né, em que está ocorrendo essa CPI agora, com o Rafael Cortes, que é cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Denise, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, prazer estar conversando com vocês. Bom, Rafael, mas cedo nós estamos falando que continua aquela divergência, né, governistas de um lado, oposição de outro, dividindo, inclusive, a avaliação que se tem em relação a procedimentos científicos e médicos, esse é o fundamento aí da origem da CPI. Agora, eu queria saber, em termos de desdobramento político, você já vê algum efeito disso? E eu queria colocar algumas coisas mais novas que nós temos aí no quadro político. Primeiro, as manifestações que começaram também da oposição ao presidente Bolsonaro, mesmo com a posição divergente em relação à questão de aglomeração, de uso de máscaras, de se evitar o risco de contágio, mas nós já tivemos duas grandes manifestações aí se espalhando pelo país, né, a última foi neste último final de semana. E nós estamos vendo o presidente Bolsonaro mais irritado, criticando veículos de comunicação, criticando os jornalistas, reafirmando a posição dele e batendo muito na questão das urnas eletrônicas, que ele só perde as eleições se o sistema continuar como está agora, sem poder ter a conferência dos votos. Eu queria saber como é que você vê esse momento político, se tem uma relação com a CPI, se a CPI pode produzir mais resultados. Bom, Denise, acho que a sua pergunta é super importante, porque essa é uma questão que a gente, os analistas e quem gosta de acompanhar a política têm se perguntado, né, como medir o efeito da CPI da pandemia no Senado no processo político. Em linhas gerais, as avaliações vão na direção, olha, se não vier ao menos um processo de impeachment ou um pedido de abertura para um processo de impeachment decorrente da CPI, isso seria um sinal de que ela não teve efeito no quadro político. Eu, particularmente, discordo desse tipo de leitura, independente dos efeitos em termos desse debate sobre o mandato presidencial, a CPI já impacta o quadro político de forma bastante relevante e o principal indicador para a gente medir esse impacto me parece ser na avaliação de governo e na tendência dessa avaliação para os próximos meses, que é super importante também para a gente pensar o cenário eleitoral. Uma parte da resposta encontra no seu próprio comentário, quando você traz a mobilização da oposição, em boa medida, ela foi alimentada pelos desdobramentos políticos da CPI da pandemia. Então, em linhas gerais, me parece que a CPI da pandemia é um elemento que dá eco a um quadro que é muito negativo para o governo, que decorre do número elevado de óbitos por conta da pandemia e, de alguma maneira, a CPI dificulta que o Planalto e o seu núcleo político construam um debate de maneira mais favorável à sua imagem, ajudando a entender o aumento da rejeição que a gente encontrou nesse período mais recente. Agora, tem esse lado prejudicial ao governo, mas a ponto de mexer muito com popularidade, porque aí tem uma outra situação, que nós devemos, sim, ter uma aceleração da vacinação no segundo semestre, um controle maior da pandemia, se tudo der certo dentro do cronograma que está sendo colocado. A gente vê, inclusive, os governadores apostando nessa possibilidade de, no final de setembro, toda a população adulta estar vacinada, pelo menos com uma dose, isso já faz muita diferença em termos de evolução na pandemia, pelo menos a gente torce para que, cientificamente, seja esse o resultado, e se conta com um crescimento maior da economia também. Você acha que isso reverte qualquer reflexo negativo que a CPI possa ter para o presidente? Acho que a tendência é, uma vez consolidado esse cenário, mas acho que esse é um ponto importante, né? Você faz, na sua pergunta, se fala, olha, se tudo der certo, e esse ser um ser não trivial, muito embora a vacinação esteja se avolumando e se aprofundando, ela ainda é cheia de obstáculos, a gente viu, por exemplo, no dia de hoje, algumas capitais de estados interromperem novos nomes vacinados, perdão, por conta de falta de vacina, então tem alguns, aos trancos e barrancos, a gente ainda tem uma taxa razoavelmente baixa, e o que é mais grave é que o número de óbitos ainda segue muito elevado, né? Então, é uma tendência, quando o Brasil se encontra numa tendência de estabilidade, mais, tem uma estabilidade nos óbitos num patamar muito alto, quando comparado ao restante do mundo. E por que que isso é importante? Porque se é verdade que, à medida que o tempo for passando, com a retomada da economia, a tendência é uma perda dessa força negativa nesse momento, mas acho que isso não há ponto de fazer o governo chegar favorito em 2022 e fazer com que essas boas notícias ganhem o devido destaque. Então, acho que a gente vai chegar para 2022 com o eleitorado dividido, não vai ter aquele sentimento de continuidade natural que poderia vir se, eventualmente, o governo implementar nova política social, se a economia, de fato, atingir patamar de crescimento mais alto, especialmente porque ainda tem muita incerteza em relação ao mercado de trabalho. Então, se é verdade que ela vai ajudar o governo a estancar essa perda de popularidade, acho pouco provável também que tenha um verso, um movimento de puxada muito alta dessa popularidade, deixando o presidente favorito e com uma eleição razoavelmente tranquila em 2022. Acho esse cenário também de baixa probabilidade de ocorrência. Aí, quando se fala nessa perda de popularidade do presidente e da forma como ele vai chegar às eleições, é preciso considerar que do outro lado pode estar o ex-presidente Lula, que tem uma taxa de rejeição ainda muito elevada, e nós temos uma boa parcela da população que não quer votar nenhum, nem outro, mas os dois indo para o segundo turno, aí fica esse jogo polarizado, que é muito complicado, e aí levaria vantagem a quem já está no poder? Vai depender muito do patamar onde essa rejeição foi parar. As pesquisas mais recentes mostram que, nominalmente, a taxa de rejeição do presidente Bolsonaro nesse momento é maior do que a taxa de rejeição ao ex-presidente Lula, que, em tese, esse deve ser o melhor indicador para a gente entender o comportamento do eleitor no segundo turno. E eu concordo com você, esse é um dado curioso. O primeiro turno não capta necessariamente esse efeito da rejeição mais elevada, porque, embora com uma rejeição alta, tanto o ex-presidente Lula como o presidente Bolsonaro têm um teto, um piso, perdão, alto do eleitor. Ele tem um patamar de partida muito alto. E como essa terceira via, na verdade, ela é muito mais uma figura retórica do que propriamente um projeto concreto, quando esse projeto for construído, muito provavelmente essa intenção de voto do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro já está consolidada, aumentando a chance de ambos estarem no segundo turno. E aí vai depender do desempenho do governo. Acho que a gente vai precisar ter não só o nascimento de uma política social, por meio da reformulação do Bolsa Família, mas acho que o mercado de trabalho vai ser o dado mais importante para tentar reverter esse quadro que, nesse momento, é pouco favorável ao governo olhando para o segundo turno. Então, a gente vê, fundamentalmente, a pandemia e a economia determinando o que pode acontecer nesse quadro eleitoral para 2022. Isso, sobretudo o mercado de trabalho, né, Denise? Porque é muito curioso, você que acompanha com cuidado o cenário econômico, né, você já notou, enfim, e a discussão é, na verdade, de uma tendência de alta das projeções para 2021. E, curiosamente, isso não tem o devido peso no debate. E não tem por conta da pandemia e porque é um tipo de crescimento, né, que os economistas estão chamando, não, crescimento sem o mercado de trabalho estar acompanhando. É um crescimento que ainda não resolveu o problema da inflação de alimentação, por exemplo, que é muito importante na cesta de consumo dos grupos mais vulneráveis. Então, ainda não se traduziu, né, quando a gente olha as pesquisas de opinião pública sobre o estado da economia, a percepção majoritária é de que tem algo errado, né, a despeito desse otimismo maior esperado para o segundo semestre. Então, é um pouco nessa chave, né, vem um crescimento que consegue puxar mercado de trabalho junto, que consegue ter um quadro de controle infracionário mais forte, né, para justamente ter, de fato, um aumento de bem-estar desses grupos mais vulneráveis. Eu acho que é nesse momento que a gente precisa entender melhor a economia para conseguir extrair algumas lições pensando num provável segundo turno entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Feito 15 horas e 40 minutos, ouvimos o Rafael Cortes, que é cientista político da Tendência às Consultoria. Rafael, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, o convite, estou à disposição. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Homem Pan. Boa tarde aos ouvintes daלה. Obrigado.